Rico, vou me tornar rico Andando na moda, hoje eu tô muito mais bonito Vício, já virou meu vício Ganhando dinheiro, gastando sem compromisso Rico, vou me tornar rico Andando na moda, hoje eu tô muito mais bonito Vício, já virou meu vício Ganhando dinheiro, gastando sem compromisso Rico, vou me tornar rico Andando na moda, hoje eu tô muito mais bonito Vício, já virou meu vício Ganhando dinheiro, gastando sem compromisso I'm thinking, all about my weekend Check out booty girl, baby, take another drink I'm thinking, all about my weekend Check out booty girl, baby, take another drink De calçada Louis, a luz está no brada Cacheco da Gucci, minha boca alourada Ai, cês não sabem nada Cês são só fachada Fim, eu tô rico, Fim, baby, não tô na estrada Turn around, turn around, run it up, run it up Lot of bottles, lot of bottles in the club Rico, vou me tornar rico Andando na moda, hoje eu tô muito mais bonito Vício, já virou meu vício Ganhando dinheiro, gastando sem compromisso Rico, vou me tornar rico Andando na moda, hoje eu tô muito mais bonito Vício, já virou meu vício Ganhando dinheiro, gastando sem compromisso